Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa daqui a pouco a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A repórter Carolina Monteiro tem outras informações. Malu, a 40ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social marca o início das comemorações dos 10 anos desse fórum. E quando a gente fala em crescimento do país, a gente também pensa em ciência e tecnologia. Eu estou aqui com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup. Queria que o senhor me falasse como é que o Conselho tem aconselhado ao longo desses 10 anos essas mudanças para promover um crescimento científico e tecnológico no país. Olha, o Conselho, de um modo geral, é uma estrutura que estabelece as conexões entre os executores da política, o governo, política de desenvolvimento econômico e social, com os agentes produtivos, vamos dizer assim, empresariado e outros setores. Então, ele tem desempenhado um papel importante, porque as políticas são feitas para a sociedade. Então, a presença da sociedade aqui, discutindo e acompanhando a execução dessas políticas, é muito importante. No que se refere à ciência e tecnologia, o governo da presidenta Dilma Rousseff foi o primeiro governo que estabeleceu como eixo estruturante na política de desenvolvimento econômico a questão, as atividades de ciência, tecnologia e inovação. Então, nós temos especial interesse em incrementar aqui nesse Conselho e salientar a importância dessas atividades para o desenvolvimento do país. Mesmo porque investir em ciência e tecnologia, também investir na nossa indústria. e garantir esse crescimento. Sim, a questão da ciência e tecnologia está embutida, é um elemento essencial para a inovação nas empresas, de um modo geral, em serviços e indústria. Então, essa integração é fundamental. E esse é um grande passo que foi dado aqui no governo da presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigada pela sua participação. A reunião está marcada para começar às 10h30 da manhã e conta com a participação da presidenta Dilma Rousseff e também de 18 ministros. Voltamos a qualquer momento. Obrigada, Carolina. E você pode acompanhar aqui pela NBR a transmissão ao vivo da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Fique agora com o Cenas do Brasil. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Fique agora com o Cenas do Brasil.